Bom, o negócio é o seguinte, mano, tô aqui dando um rolê no lago, né, mano, no lago das interesseiras, e tá meio difícil aqui achar alguma mina, hein, mano. Ah, rodei, rodei, rodei de novo, rodei mais uma vez, nada, não encontra nada. Tem uns meninos ali do lado de baixo, mas lá do lado de baixo, igual eu já falei pra vocês, diversas vezes, não posso entrar lá embaixo de moto, a MT tá aqui, ó, esperando, louca, pra achar uma interesseira pra gente trollar, colocar na garuba, dar 200 por hora, chamar no grau a 190, tá ligado? Que o negócio é disso, o negócio é trollar as interesseiras, tá ligado? Só que ainda é isso, precisa encontrar uma antes, né, pra encontrar uma interesseira antes, nada consta, nada dá certo, entendeu? Então, vamos continuar aqui na busca, tá ligado? Rodando aqui, pra ver se não encontra alguma coisa aqui, tá um pouco difícil. Ali do lado de baixo, ali tá fraco. Ali do lado de baixo, tem menino ali, ó, sentado ali, sei lá o que essas meninas tá fazendo, tá ligado? Mas por que que não tá aqui em cima, aqui, ó, no jeitinho, tá ligado? Pra gente pegar e fazer um bem bolado, né? Nem se fazem mais interesseiras, igual antigamente. Tá tenso. Tá tenso mesmo. Ali do lado de baixo, vi outra menina caminhando. Mas, igual eu falei, mas não pode chegar lá embaixo. Lá embaixo não pode entrar, tá ligado? Lá embaixo não pode. Não, você não encontra aqui, ó, interesseira aqui, ó. Ó, o mando do lado de baixo caminhando. Caramba, e outra aqui em cima é combo, tio. Aqui mesmo. Oi, moça, tudo bom? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa, é, como que você chama? Bruna. Prazer, Mike. Ô, Bruna, deixa eu te falar, eu mudei pra aqui, pra Londrina, sabe? Mudei pra cá, tem pouquinho tempo, e eu não conheço nada aqui. E eu vi você caminhando aqui, tipo, de repente, sei lá, eu pensei, meu, Será que a gente não podia virar amiga, aí, bater um papo? Eu tenho namorado, não vira. Você tem namorado? Eu também, com essa moto, velho, me cantando, uma hora dessa. Ué, mas é o que tá tendo, ó. Se você quiser, se você quiser dar uma volta comigo, eu tenho até um capacete. Mas hoje mesmo, eu só queria fazer amizade contigo. Eu perdi essa barriga sua, olha essa moto, olha o seu espaço, é muito feliz. Então, vamos fazer uma amizade, né, marca de correr junto aqui. Não, não dá, eu tenho namorado. Você tem namorado? Não, então beleza, se você tem namorado, então deixa, né? Mas obrigado aí pela atenção, tá? Prazer, viu? E multiplica, hein? Nossa, que aloeira, hein, mano? Agora é interesseira? Ou ela tem namorado mesmo? Eis a dúvida, hein, tio? Eis a dúvida, é interesseira ou tem namorado? Ai, caramba. O que eu devo fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou buscar a MT. Vocês viram que a MT tá lá atrás. Eu vou lá buscar a MT. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou voltar nela, tá ligado? E se ela tiver namorado mesmo e querer montar a moto, a gente trola ela logo aqui. A gente não leva pra lugar nenhum, não faz nada. Porque se a menina tem namorado também, não vira carregar na moto, né, mano? Bom, vamos acelerar aqui essa bagaceira aqui. E vamos lá pegar a MT-09. E vamos voltar lá nela, mano. Ai, motoca. Acelera, Fih, senão não é perto de a novinha. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Vamos. Vai, Tudê. Acelera, Tudê. Acelera, Tudê. Pegar a MT, Fih. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Trânsito, 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 trânsito. Irro. Caramba, mano. É uma loirona bonita, hein, velho. Mas ela falou, tem namorado e tirou a moto, tá ligado? Por que que as meninas tiram a moto? Eu fico doido com isso, mano. Por que que fala tão mal da moto, mano? Uma motinha bonitinha dessa, mano. Pô, mano. O negócio é econômico, é bonito. Então, é o seguinte. Vamos deixar tudo aí aqui. A menina vai lá e pegar a motoca aqui agora, mano. Vai pegar a brava. Ó, 09. Que eu quero ver se vai dar bom isso aí. Aqui é a bichinha. E vamos pegar e vamos trocar de moto. E vamos atrás dela. Deixa eu só pegar a chave aqui. Beleza. E deixa eu só preparar que eu quero colocar uma GoPro aqui também, né? Né? Pra filmar o rabeto. Vai que a menina sobe. Ela subiu na garupa, Fih. Deu bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos preparar a moto aqui. E vamos voltar lá atrás dessa menina. Pra ver se ela é interesseira ou não. Bom. Tá tudo no jeito aqui. Vamos voltar rápido. Demais. Deslaranjona. Essa merda tá ligada aqui dessa... Essa cena. Acelera mais. MT, quero ver ela não chegar a tempo, Fih. Perigoso. Perigoso a vida nem ter saído do mesmo lugar quase, mano. Tão rápido que é o bagulho. Ai, caramba. Eu fiz merda. E agora pra virar essa moto aqui. Ai, 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 ai. Calma aí, tia. Calma aí, calma aí, calma aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu ir rápido. Tem que ir rápido. Tem que pegar lá tempo. Tem que chegar no tempo. Senão não vai dar tempo, mano. Ai, caramba. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom. Prazer. Eu tava caminhando aqui hoje e outros dias também eu vi você aqui caminhando, sabe? Você mora aqui por perto? Moro, moro aqui perto. É? Então, eu tinha visto você caminhando aqui vários dias, sabe? E eu tava pensando em falar com você qualquer dia desses, mas eu tava meio que uma vergonha, assim, sabe? Ah, tá. Eu tava caminhando até agora há pouco e já tô indo embora. E você é aqui. Eu falei, ah, vou ali conversar com ela, né? Tipo, não vou morrer, né? Se eu tentar falar com ela. Ah, claro. É verdade. O site sempre é bom. Como que você chama? Bruna. Bruna. Nossa, que nome bonito. Prazer. Mike, meu nome. Deixa eu te perguntar. Você vem aqui direto, né? Vem, vem. Quanto a gente. É? Quanto a gente, quatro vezes na semana eu venho. Deixa eu te perguntar. Você é solteira? Sou. Você é solteira? Caramba, uma mulher zona dessa aí, sem solteira, é até pecado, né? Hoje em dia. Faz tempo que você é solteira já? Ah, mas não tem vida já, né? É. Namorado é complicado. O negócio é curtir a vida, fazer amizade, sair, né? Ah, é meio complicado, né? É, namorado é muito melhor. Fazer amizade, né? Você ouviu que você tá meio parado por aqui? Você tá esperando alguém? Então, eu tava esperando uma amiga minha, né? Mas ela não apareceu até agora. Falei, vou pra casa. Sério? Não preciso sair. Já tá indo, então? Vou. Quer uma carona? Ah, eu quero. Você aceita a carona? Você não corre muito? Oi? Você não corre muito? Não, eu corro nada. Tranquilo, essa moto aqui nem... Eu vejo, você não empina. Essa moto aqui não corre muito, não. Eu aceito. Você aceita? Eu vou mandar um áudio pra essa amiga e falar que não precisa mais me buscar, tá? Tá, pode ser. Não precisa vir mais que eu vou pegar uma carona, tá? Espere eu em casa. Já, já eu tô aí. Beijo. Você vai esperar ela responder? Vou, vou esperar. É. Nossa, acho que ela tá sem internet porque nem chegou pra ela ainda. Ah, mas vamos, vai rapidinho. É. Pode ser? Ah, pode ser, então. Sem problema. Vamos lá. Vamos lá, então. Tá tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Só subir. Que porra é essa, meu? Desça aí, lá. Que porra é essa? Que que foi, irmão? Que maluco é esse aqui? Que que foi? Que que foi? É um amigo meu do trabalho. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara, Bruno? É seu namorado. É seu namorado? É seu trouxa, Bruna. Acabou de falar que é solteira, Bramitio. Ah, conheci ela aqui agora há pouco, mano. Ah, conheci ela agora. Ah, então você conheceu agora e tá subindo na moto do cara, então? Conheci ela agora aqui. Ah, dá uma palavra. Não, eu sou uma carona. Não, eu sou uma carona. Não, eu sou uma carona. Olha uma carona. Tem pó em cima. Ah, relato. Meu irmão, o negócio é o seguinte. Não, não, não. É um amigo meu do trabalho. Não, não sou amigo dela não, rapaz. Aí, ó. Não, não. Não, não. Agora você explica também. Agora você explica. É um amigo do trabalho. Ah, vai. É uma carona. Vamos trabalhar. Eu tava aqui, ó. Passei aqui com a motinha velha aqui, ó. Deixa eu te falar. Calma aí, mano. Calma aí, não vem bater em mim, não. Eu tava aqui agora, passei com a motinha velha e fui até falar com ela. Ela falou assim, eu sou casada. Eu falei assim, ah, então beleza. Foi que tinha namorado, não sei. Eu peguei e vazei. Só que quando eu voltei aqui com a moto aqui e, mano, ela pegou e ela ia pegar uma carona comigo aqui. E sua mulher é crescendo. Mas quer saber, mano? O chifre é seu. O problema é seu. Fica a dar com seu chifre aí, ó. Tchau, louco. Você é louco, doidão. A menina tem namorado, mano. Ah, louco. Corre, mano. Vaza daqui, Mike. Vaza, 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 vaza. Vaza que deu ruim. Vaza que deu ruim. Deu ruim, tio. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Vaza aqui. Vaza aqui.